Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez mandar um carro, morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não, larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, deixar de ser pião, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não, larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu carro, logo eu que amava o meu cavalo Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não, larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, deixar de ser pião, de ouvir modão meu violão Não deixo não, não deixo não, larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não, não tem amor que vale Outra